Eu vou girar a roleta pra ver se eu ganho o F1. Nossa, eu ganhei o carro! O Casino e Resort gostaria de congratular o vencedor de um novo carro. Uh, same again here, please. Bora pra minha garage pegar, Ju. Tô aqui pra ajudar aquela casa. Vamos junto comigo lá, tonal F1. Bora! Ah, você guardou no... no escritório? Hã? Você guardou aqui no escritório? Na garagem 3. Por que você tá me chamando pra garagem executivo? Uh... Espera aqui. Entra! Desculpe. Deixei entra na garagem. Você tá entrando na garagem? Tô aqui. Tá, blindagem no máximo. Eu tenho um monte de lataria. Máximo também. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, que foi? Saiu o meu nego. Você tá expulsando o negócio. Como assim? Desculpa, o que você achou assim, ó? A lataria? Ah, faz do teu jeito, hein? Eu fiz do meu jeito. Nada desse jeito aqui, ó. Assim tá bom. Dá pra vocês ir. Freios. Máximo. Para-choques. Ó, na frente. Esse aqui mesmo. Motor. Máximo também. Escapamento. Turbo. Essa estampa aqui já tá boa, né? Esse aqui, ó. Original. Original. Vou ficar com esse aqui mesmo. Original. Pintura. Eu vou deixar a mesma coisa que tá. Só vou colocar um metálico aqui, ó. Na cor. A cor secundária é um metálico também. Um preto. Deixa eu ver um preto como fica. Um vermelho. Olha. O que você achou? Deixa eu ver ver vermelho. Oh, tá mais um ratinho? Ah, eu sou vermelho mesmo. Ah, eu sou vermelho mesmo. Eu sou vermelho turino. Tendo mudando muita coisa desse, esse spoiler aí. Dois pessoas fazem uma decisão distressiva. Você vai fazer uma decisão distraçável? A garota está olhando bem. A garota está olhando bem. A tracy sempre está nesse programa. A tracy sempre está nesse programa. A tracy sempre está nesse programa. É. Coloca esse aqui. Esse aqui está legal. Terminei. Vamos testar um pouquinho isso aqui. Que? Eu estou sempre aqui. Ah, estava legal a televisão aqui. É. Estou saindo, hein? Calmei. O meu não mudou muita coisa. Está original. O meu não mudou muita coisa. Está original. Está original. Parece que esse aqui vai ser o carro mais rápido do jogo agora. Né? Claro que sim. Opa, opa. Derrapei. Opa. 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 Isso aqui é o piloto bom. O carro aqui é muito boa nas curvas. Então, deixa dar uma curva aqui. O carro é bom, mas precisa ter um piloto bom também. Quanto que vai ser um F1? Quê? Quanto que vai ser um F1? Vai ser uns 3 milhões. Tem mais um pra ser lançado ainda. Nossa, sacou. Meu Deus. O quê? Saiu teu bagulho. Bora botar uma corrida. Cadê? Meu Deus. O que foi? Ela derrapa demais. Vamos lá. Um, dois, três, foi. Soltou o turbo agora? Não. Sertei lá no comecinho. Vamos fazer uma corrida com esses F1. Vou achar lá no Sesso Clube. O carro grunda no chão quando você vai fazer algum pulo, sim. É. Ganhei. Você mudou as rodas? Mudei. É muito caro as rodas. 50 mil. Muito bom esse carro. Vamos lá.